Bom pessoal, devido a vários golpes que têm acontecido via WhatsApp, nesse vídeo venho mostrar para vocês como ativar uma função de segurança de extrema importância aí no seu WhatsApp. Bom, qual é essa função? É a função de verificação em duas etapas. Bom, com ela ativada aí no seu WhatsApp, você pode evitar que alguém roube a sua conta e acesse as suas conversas. Por isso mesmo, anteriormente eu falei que essa função é de extrema importância. Bom, mas antes de mostrar para vocês como ativar, eu já peço que você já deixe o seu like aqui abaixo do vídeo e se você é novo aqui em nosso canal, é claro que eu não posso deixar de te convidar a estar se inscrevendo e ele está ativando o sininho de notificações. Bom, sem perca de tempo, eu já quero estar mostrando para vocês. Ao abrir o seu WhatsApp, você vai estar indo até os três pontinhos e aqui a gente vai estar indo até a última opção de configurações. Aqui em configurações, eu vou estar indo até a primeira opção de conta e aqui a gente já vai encontrar a opção de verificação em duas etapas. Você clica nela e aqui vai ter um breve resumo do que se trata essa função. Aqui ele vai dizer que toda vez quando você for ativar a sua conta, você vai precisar ter essa senha, que é a verificação em duas etapas. Então, assim, quando você receber o código de verificação do WhatsApp, vai aparecer a opção para você colocar a senha de quatro, ou melhor, de seis dígitos, aí que é a verificação em duas etapas. Só você vai ter essa senha. E é muito importante que você coloque uma senha que você não esqueça de forma nenhuma para você poder ativar aí o seu WhatsApp quando você desinstalar o telefone ou quando você desativar a sua conta e precisar ativar novamente, tá? Então aqui, vou estar clicando em ativar. Vou escolher aqui a minha senha. Uma bem simples, só como exemplo. Tá? Uma senha aí de seis dígitos. Vamos confirmar aqui o PIN. E aqui, ele vai pedir o seu e-mail, tá? Olha só o que ele vai dizer aqui em cima. Adicione um endereço de e-mail à sua conta, o qual será usado para redefinir seu PIN, caso você o esqueça e proteja a sua conta, tá? Então você vai colocar aqui o seu e-mail. Se caso você esquecer a sua senha, tem como você recuperar. Bem legal, né, gente? Assim, quando você colocar o seu e-mail, eu vou passar uma dica aqui, ó. Você copia, porque você vai precisar dele mais na frente, tá? Vamos clicar em avançar e aqui você vai confirmar o seu endereço de e-mail. Pronto, galera! A verificação em duas etapas já foi ativada aqui no meu celular. Então toda vez que eu precisar ativar a minha conta aqui no WhatsApp, além do código de confirmação, eu vou precisar dessa senha também, tá? Que ele vai pedir lá na hora da ativação da conta. Então se algum espertinho tentar roubar, pegar o seu número e ir lá, tentar ativar a sua conta no WhatsApp no celular dela, né, dessa pessoa, ela não vai conseguir porque ela não vai ter essa senha, tá? É para estar aí ativando a sua conta. Está clicando aqui em concluído e aqui a gente tem algumas opções. Se você quiser desativar essa função, a verificação em duas etapas, você pode. Se você quiser alterar o seu PIN, que é a senha de seis dígitos, você também pode alterar o endereço de e-mail também, tá? Bom, então é só isso que você precisa fazer para você deixar o seu WhatsApp ainda mais seguro, tá, gente? Faça isso. Eu recomendo que todos vocês que estão assistindo esse vídeo façam, tá? É porque hoje mesmo eu já estava assistindo aqui uma reportagem que está acontecendo vários golpes aí via o WhatsApp. Então com isso você vai se prevenir antes que aconteça alguma coisa. Então se você gostou da dica, deixa o seu like se você não deixou ainda. Compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp com seus amigos. Eu tenho certeza que eles vão adorar essa dica. E se você é novo aqui em nosso canal e não se inscreveu ainda, não perca tempo. Se inscreva, ative o sininho de notificações e assim que você ativar o sininho, vai aparecer o menu de opções. Você clica nele e veja se está marcado para todas. Se não tiver, você marca para receber todas as notificações do nosso canal. Bom, se você gostou desse papel de parede bem legal, eu vou estar deixando lá no site para vocês, tá? Aqui na descrição você vai encontrar um único link aí, tá? De download, você clica nele e aí você vai ser direcionado para o site, onde lá você vai poder encontrar mais informações dessa função, tá? Para você ficar esperto, né? E se você gostou desse relógio aqui, bem legal, eu vou estar deixando também um vídeo aqui na descrição ensinando como você aplicar esse relógio aí, bem legal, na tela inicial do seu celular. Bom, gente, antes de encerrar o vídeo, eu quero recomendar para vocês dois vídeos que estão bombando aqui em nosso canal, que é para você liberar espaço aí no seu celular Android. Eu liberei 8 GB de memória aqui no meu celular, gente, com esse método que vai aparecer aqui no final do vídeo para vocês. E o segundo vídeo que eu quero recomendar é para você ocultar fotos e vídeos aí da sua galeria, esconder fotos e vídeos aí da sua galeria e ter um pouco mais de privacidade. Os dois vídeos você vai encontrar aqui no final do vídeo e também no início da descrição em vídeos recomendados. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!